E aí galera, saímos agora de Pipa, né? Aqui estamos em Goianinha novamente, né? A gente entrou na outra hora aqui na bilateral. Já conhecemos Pipa e agora é Rio, da Rio de Janeiro, agora é João Pessoa, Paraíba. Hoje é três estados, hein? Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Saímos de Natal, viemos na Praia de Pipa, agora João Pessoa, Paraíba e depois Recife, Pernambuco. Cato eu. Praia de Pipa é lindo, hein? Mas tudo é correto de preço, né galera? O cara me cobrou na vaga a 60 reais. O outro me cobrou 5. É. Se demora, é escrava. O GPS está marcando uma hora e meia para João Pessoa, em Itambaú. Então fica a marca daí. É de Goianinha. Mas João Pessoa é uma hora e meia, hein? E só que de Praia de Pipa até, que é 101, dá mais de meia hora e 35 minutos, mais ou menos. Eu parei para com as coisinhas na estrada, mas a média é essa. Então, de 2 horas de viagem, de... A Praia da Pipa até Itambaú, 2 horas de viagem, tá? As praias da Coupa, mas está provada, hein? Gostei mais de Pipa que aqui em Natal, hein? Achei Pipa linda, hein? Pergunta que ponta liga, hein? Vamos nessa aí, mais um pouquinho de vídeo, hein? Vamos botar um pouquinho de vídeo, hein? Vamos botar um pouquinho de vídeo, que está fazendo igual a palhaça. Sentido? Tambaú, João Pessoa, Paraíba. Catorreão. De pé, de tapetão, galera, de tapete, hein, galera? Tirei uma fotinha, né, velho, a gente vira de Pernambuco, o Rio Grande do Norte, que eu não tirei, não, de Paraíba. Que geografia é essa. Paraíba faz fronteira. Aqui, né? Mas também em Pernambuco, eu acho que lá pelo interior faz fronteira com o Rio Grande do Norte, né, sempre. Mas aqui pela parte da orla é Paraíba, em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Carta-tamos nós, hein, galera? Não, nós não. Nem todos eu estava vivo. Todos já estão. Essa viagem que eu andei, cara, na Bahia, fui em Maceió, com a Jussara, para Recife, Muro Alto, Monte de Galinhas, Natal, rodei tudo aqui, as praias, as lagoas, Pipa, Tambaú, e as férias não acabou, não. Vamos lá, de praia? As placas que ligam aí, retorno Pipa e Natal, já o pessoal segue frente. E vai, né, a Pipa estava pagando 38 graus, mas um calor brabo, hein? Tomar uma cervejinha ali, um banho do mar não tem igual. E vamos nessa. Tô lentinho, que eu tô a 5 por hora, o carro não tá pesado, e deu sem pressa. E qualquer pedaço de tal, não sai para o outro lado, o que a gente não faz bem. Isso é de 10, tá bom. Ó, não foi um pedaço de 500, não foi um pedaço de 500. Esse é um 10zinho aqui, né? Nossa, maravilha de BR, um tapetão. Isso que ela fez, ela dá 160, 170, ela tá doelo. E são argentinos. Ela não é não. O carro era deles, porque ela é argentina. Mas ela não é não, ela é para embora. É? Pode ser que marido seja. Pode ser. Ah, não dá, não dá, é muito. Ah, argentina. É isso aí, pessoal. Um pouquinho, eu quero gravar mais um pouquinho. Estamos quase na divisa de Rio Grande do Norte com Paraíba. Um pouquinho, ó. E aí, galera, mais um pouquinho aqui da viagem aí, hein? A gente está em solo. Eu. Outigo ainda, Rio Grande do Norte, mas quase, quase na divisa com Paraíba. De cabeça de ponte eu acho que está brava, hein? Um carro pesado, tem que tirar o pé legal. É. EMEF, a escola dele. Hoje em dia, foi o dia de fazer vidinha de ponte. Mas como é? Dá para ver com a mãe dele? de cabeça de ponte, de cabeça de ponte, tem que tirar o pé bacana. Vamos nós. fechouzinho com a cabeça de ponte arrumada, hein? Segura bem. Reduz a velocidade para a corona. Vai erradar. Quantos metros seria que tu achinha? Ela tem o tamanho da turma, né, menina? Tu acha que quantos metros seria de laica? manda onde, não sei. Vai lá, hein? Aqui. Onde? Quem? Quem? Estou por ele lá fora. Acabou. E os dois metros lá, né? Pistazinha boa, galera. Um e meio. Tem uma ajustadinha aqui que a gente está me dando fome. Faltou uma hora e dezoito. E 140 aqui que a pista é boa, hein? Tu sabe onde ela cobra essa live? Que é mais alta? É. É a sua, galera. Recife, 716. Uma pessoa, 116. O que é? Não tem que ir lá pro carreirão. Ah, tem esse plástico hoje? Tem esse plástico? O que a gente foi procurando pra fazer a troca? Foi no plástico. Não, tem ele aí lá no quadro. Ah, na Ayrton Senna. Ali é a Avenida Ayrton Senna. Próximo ao Optal. No Optal, né? No Optal, né? No Shopping do Tetran. Vem cá, caramba, vai. Tem mais doce. Ah, Corolla aí. Corolla aí. Corolla aí. Corolla não. Corolla não. Corolla tá curry. Corolla mesmo. Corolla mesmo. Olha, Arthur. O que é o Ceará? Ele tá andando bem, mas ele tá pesado pra cacete, hein? Demora muito a embalar. Parece que o João começou em Recifra e tá demorando bem a embalar. É seus primos, Arthur. Não, não, não. Demorou todo o FTHP, né? Bota que ser de 40. Eu posso ir. Vai rápido. Carinha de piso. Porra? Valentina. Porra em Pap Gateway Mas é, combustível? duas vezes a que custa, Isso aí, pessoal. Ai, duas vezes o BRD. Primeiro que essa cozinhanha. da Angry Gomes e vai vão lá sessions afoada. A storeira vemando e você vai comer um negócio chamando bebê. Eu acho que você fica troca Thominha mesmo. Uhoso, isso aí tem um pouco estranho e depois comer esse negócio um dia que você também está renta e morre. a Fu Vicca, cê fora? Mas tem que ensafletиться Oi? Mostra a minha foto. O que é a caderna, meu irmão? Que é a caderna. Não, ele tá andando com a tua barriguinha. Ele tá tentando... Ele tá querendo passar. Tá? Isso é ruim de curva. Na curva, ele... Ele tá tentando... Ele tá freando e tá jogando pra... Faz o contrário. Eu tô pro automático. 130 agora. Mas quem te dá mal é ele. Quem mais vai te... Na reta, ele anda. Na curva, ele segurou. Mas tá certo aí. Cada um... Pode como pena. Amor! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Viu uma pumba, ó? Que dá assim, ó. Acendeu, olha. Ele já... Ele já... Ele já tirou o pé na hora. Só podemos ver a... A... Tá tangenciando, ó. A lã... Que lindo! Ó lá, ó. Um janceiro bonito, tá? Deixa o buraquinho aí, galera, ó. Praia... Exagir. 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 Tô comprando. Tô mais ligado, tá vendo, ó. Olha a faixa aqui. Olha a faixa aqui. Aí eu encosto nele na... Nas curvas. Tô tentando por lá marcando aqui, ó. Automático. Aí quando ele pega reto, ele vai andar agora. Ó. Ele encosto nele. Aí ele vê o que é reto, ele pisa. Aí ele encosta ele de novo. Porque ele leva ele de novo. É. Tá ruim, não. Só pra dar com o direito. Aí... Quando chega na reta, ele quer passar o tempo? Não, ele quer andar. Só querendo andar reto, né? Não andar na curva, não. Tá certo. Ele... Tem pessoas que não se garantem na curva, mas... É... Tem pessoas que não se garantem na curva. Tá certo. Quando ele vê curva, ele tira o pé. Esse carro aí anda carro. É? Que carro anda, meu senhor? Isso aí é... Baixa até o motorista. Só coroa, meu senhor. Se pegar a corona, né? Se pegar a corona. Se pegar a corona. Se pegar a corona. O que é essa? Vem curva. Vem curva. Vem tirar o ponto das portas. Ó. Vem tirar a marcação, ó. Porque ele tá comendo faixa. Tá ficando muito perto de mim. Não, mas... É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aí eu passo ele. Tá vendo? Aí eu passo ele. Posso ele ter que ver por hora. Daqui a pouquinho ele vai vir. Aqui em estado, sei lá. Epa. Vou tirar uma fotinha aqui. Virem. Não tirei. Não. Agora eu vou tirar. Consegui pegar, galera. Que é a divisa, ó. Aí a divisa aí, ó. Passou. Rio Grande do Paraíba. Aquela fotinha aqui, hein. É o que. Agora eu tô...